Olá, nosso cordial bom dia, nosso cordial boa tarde, nosso cordial boa noite, enfim, não importa, a partir do momento que você estiver abrindo este vídeo, nós estaremos aqui para fazer um convite muito especial para você, companheiro, companheira do Partido dos Trabalhadores da nossa querida Ribeirão Preto. Eu, Leandro Alcazar, a companheira Felícia, a companheira Perla Muller, o companheiro José Alfredo, companheiro Sardinho, nosso presidente Jorge Roque, através do núcleo Davi Aidar, temos um convite especial para você, para que você venha participar conosco da Nova Primavera, a Conferência Municipal do PT de Ribeirão Preto na Nova Primavera, em comemoração aos 100 anos de Paulo Freire. Nós estamos aí, ao longo do ano de 2021, nos preparando para que a Nova Primavera possa fomentar os lucros de vivência, estudos e lutas no nosso Partido dos Trabalhadores. Nós estamos aí, já há um bom tempo, nos inspirando e inspirando as pessoas a participarem da Nova Primavera, a participarem de uma formação junto à Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo e estamos aí espalhando sementes para todo o Brasil, através dos nossos, das nossas zonais, dos nossos diretórios municipais, estaduais e também o federal. Nós pretendemos, ao longo deste ano, até chegar a setembro, florir o nosso jardim na Nova Primavera. Mas, o que tudo é isso, para aquele que não conseguiu, para aquele que ainda não viu falar da Nova Primavera do Partido dos Trabalhadores? O que é a Conferência Municipal do PT de Ribeirão Preto? A Conferência Municipal, assim como as Conferências Estaduais e a Conferência Nacional dos Partidos Trabalhadores, tem como objetivo a formação e a educação popular. A Conferência tem o intuito de debater a construção do Sistema Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. A Conferência Municipal pretende ser um momento de escuta, de partilha sobre a educação de base, sobre o nosso papel, sobre a nossa construção partidária. Além de discutir seus objetivos, concepções pedagógicas, ela leva o nome do nosso companheiro Paulo Freire, porque também pretendemos consolidar a pedagogia freireano ao longo dos próximos meses, na formação política do PT. Além de mobilizar a nossa militância para as atividades da campanha em defesa do legado de Paulo Freire, para as comemorações do seu centenário. Neste processo, ocorrem etapas zonais, municipais, estaduais e, em setembro, a Conferência Nacional. As etapas zonais ou municipais, elas debatem os nossos desafios na formação política, na formação de base, no nosso território. Portanto, eu venho aqui florear, eu venho aqui esperançar do verbo Paulo Freire, junto com cada um de vocês, com cada uma de vocês, para que nós possamos fazer a nova primavera acontecer aqui na nossa cidade, no nosso diretório, para que nós possamos nos ouvir, para que nós possamos, numa escutativa, poder partilhar os nossos fazeres, fazeres, essa palavra, no verbo da esperança, no verbo da nova primavera, junto com Paulo Freire. Conto com cada um de vocês, na Conferência Municipal do PT, que inicia no dia 9, na próxima segunda-feira, do dia 9 ao dia 13, na sexta-feira 13, nós pretendemos fazer um grande encerramento, um grande convite, para que cada um, para que cada uma, para que todas, para que todos, para que todos possamos nos unir em torno da Conferência Estadual da Nova Primavera, para que a gente possa caminhar, ter uma caminhada gostosa até setembro, onde nós pretendemos florear juntos, nacionalmente, em comemoração ao centenário do nosso patrono da educação brasileira, do nosso companheiro, Paulo Freire. Fica o convite, nós vamos estar disponibilizando a programação aqui, para que você possa se inteirar um pouco mais, para que você possa somar conosco, a partir de segunda-feira, dia 9, contamos com todos vocês, todas vocês, todos, juntos, na construção de um Partido dos Trabalhadores, cada dia mais forte. Um abraço e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Um abraço e até lá.